Parabéns, você desbloqueou um vídeo espetacular e muito importante sobre a história dos mangás no Japão. Yes! Pode parecer que não. Eu nunca ouvi falar da pensão Tokiwa, a Tokiwa-Sou. Qual é a importância dela para o mercado de mangás? Meu amigo, a pensão Tokiwa é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, por ela passaram o deus do mangá, o rei do mangá, a madrinha do Shoujo, os criadores do Doraemon, que é um ícone da cultura popular japonesa, dentre outras grandes estrelas do mangá. E foi lá, nessa pensão, que começou o modelo de assistentes, mais o mangaká principal, atuando em séries. Modelo esse que ajuda os artistas a se desenvolverem para depois estrelarem séries próprias. Modelo que perdura até os dias de hoje. Total, até os dias de hoje. Este modelo de assistentes trabalhando para uma série de um grande mangaká, e com isso se desenvolvendo para futuramente estrearem suas carreiras próprias, nasceu na pensão Tokiwa. Foi. E o vídeo de hoje nós vamos contar toda essa história. Por quê? Porque na pensão Tokiwa passaram, como eu falei para vocês, Osamu Tezuka, Shotari Shinomori e Hideko Mizuno. Yes! E com a chegada de Fire! Como ficou espetacular isso aqui, bicho! Agora a gente tem Hideko Mizuno no catálogo também. A gente já tinha, obviamente, o Osamu Tezuka e o Shotari Shinomori. A gente já tinha aqui no catálogo. Agora, para terminar o grande trio aqui, nós temos também a Hideko Mizuno. Pô, sensacional, hein? Que massa, né, cara? Gente, e assim, um pouco, uma pausa aqui, só para a gente falar do Fire, porque o mangá chegou e ele está entre os mais bonitos que a gente já fez. Sem sombra de dúvida. Em termos de layout, em termos de design, está impecável. A sobrecapa, ela é inteira brilhante. Coisa mais linda. Mano, quando você coloca isso na prateleira, eu vou mandar uma foto. Jéssica, coloca uma foto, ou o Ricardo, né, um dos dois que estão editando esse vídeo aqui, coloca a foto da minha prateleira para vocês verem a lombada do Fire se destacando lá. Chama muita atenção. Sou lombadeiro mesmo, Donelzinho. Sou lombadeiro mesmo, mano. Oi, dá para viajar só olhando para essa capa aqui. Ficou maravilhosa. Maravilhosa. Super lissérgica, psicodélica. A própria Hideko Mizuno adorou, porque tem todas as inspirações dela para a Fire. Sensacional. A capa em si, ela tem esse acabamento fosco, com verniz localizado na textura do fundo. Que nossa senhora. Animal. Que charme. Cara, e é aquele tipo de mangá que não agride a sua tendinite. Você pode ler ele de boas, ó. Que ele folheia bem, ele fica aberto, ele não luta para fechar na sua mão, sabe? Ele não luta para isso. Tem marcador de página exclusivo e o volume 2 segue na pré-venda. Sim. Para chegar muito em breve, isso aqui, principal obra da Hideko Mizuno, que vocês vão ver nesse programa a importância dela. Já teve até mestres da nona arte sobre ela aqui no canal. Então, chegou agora a Fire. Para ficar do lado da sua coleção aí, ó. Que inclui mangás como Rokusai e o Miyamoto Musashi, do Shotari Shinomori. Miyamoto Musashi, eu acho que ainda se acha, mas Rokusai está esgotado. Esgotado. O Miyamoto Musashi talvez se ache em Marketplace, tá? E do lado dos nossos queridos Tezuka, que a gente já lançou o Mu, Psicopatia Profana, Recado a Adolf e o Vampiros. Vampiros. Isso. Que não tem aqui na sala, por isso que eu não estou em mão, senão vocês iam ver o Totem que é Vampiros aqui, junto de todos esses. Olha isso, olha o peso dessa prateleira aqui, que maravilha, Drago. É muito pesado, Gabriel. Que coleção é essa, bicho? É muito pesado. O selo Drago é animal. Todos esses aqui participaram da Tokio Asotos. Deixaram seu nome na história dos mangás e na história dessa pensão, que também faz parte da história dos mangás. Por isso, esse é um Mestres da Nuna Arte muito diferente, porque ele não vai ser a biografia de um Mestre da Nuna Arte. Não, ele vai ser a história de uma casa onde viveram Mestres da Nuna Arte. O Lar dos Mestres da Nuna Arte. É isso, Lar dos Mestres da Nuna Arte. É bem diferente do usual aqui do programa, mas se encaixa dentro da temática do quadro. Oh, com certeza. O quadro esse que teve, por exemplo, agora recente, vídeos de Akira Toriyama e de, para citar ainda outros mangakás, Junji Ito, Sueriro Maru, além da própria RD Komizuno, já tem especiais nesse quadro aqui. Então, bora para a vinheta! De posse da minha querida pauta aqui, escrita por mim, em muita ajuda da Drixada, nossa querida tradutora. Sem ela, essa pauta não existiria. Porque na época que a gente estava lançando o Fire, ela nos ajudou muito, nos informando sobre a pensão Tokiwa. Mandou um baita texto. Depois eu ampliei muito isso, mas eu fui checar tudo com ela, para não trazer nenhuma informação errada aqui. A Drixada, que é a tradutora dos nossos mangás aqui do selo Drago, fica um beijão, ó, um beijão para a Drixada. Então, vamos lá. Tokiwa Soul, a pensão Tokiwa. Galera, ela foi fundada em 6 de dezembro de 1952 e ela durou até 1982. Isso. Foram 30 anos de história, tá? Mas ela já existe, o prédio dela existe desde antes da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, é um prédio que era histórico, porque ele sobreviveu aos bombardeios de Tóquio que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. É, uma construção de madeira que sobreviveu aos bombardeios, né? Sobreviveu. Esses bombardeios destruíram boa parte de Tóquio, principalmente esse bairro onde ficava esse prédio. Ele ficou lá, né? E aí, depois de um tempo que ele virou pensão. Abriu como pensão mesmo. Abriu como pensão em 1952. Por causa de ter sobrevivido ao bombardeio, ele se tornou parte do núcleo da área residencial Minami Nagasaki, do distrito de Toshima, em Tóquio, no Japão, é claro. Hoje, lá, não tem mais uma pensão. Como a gente falou, a pensão foi destruída em 1972, demolida. O prédio foi demolido, completamente demolido. Aí criou-se um outro prédio no lugar, que hoje é a sede da editora Nihon Kajo. Mas fica até o final do vídeo que vocês vão descobrir que a pensão em si foi totalmente reconstruída depois, na forma de um museu que você pode visitar. Então fica até o final pra você saber. Vai pro Japão? Você vai ter que visitar essa pensão. Depois do vídeo de hoje, você vai ficar seco de vontade de ir lá. O Danielzinho, que não sabia antes da sua viagem, tá triste. Me arrependi, me arrependi. Não foi, né? Não foi, mas calma. Eu volto lá. Eu volto lá. Eu volto lá. Em breve, se tudo der certo. É, nós vamos voltar lá. Então, a história da pensão em si, mano. Por que a pensão era uma pensão normal? Em 1952, uma pensão normal. Uma pensão modesta, muito modesta. Modesta. Quando a gente fala o lar dos Més da Dona Arte também, pode parecer alguma coisa assim, um palácio, né? Não. Não, mas era assim, uma pensãozinha muito da basiquinha de quartos minúsculos. Barata, sim. Quartos assim, bem pequenininhos mesmo. Eram 10 quartos, né? 10 apartamentos. 10 quartos. Era um sobradinho assim, uma casa de dois andares. Isso. Feita de madeira com 10 quartos e um banheiro só. Um banheiro pra todo mundo, um banheiro comunitário. Um banheiro compartilhado que não tinha nem chuveiro, nem banheira. Banheiro sem chuveiro. A galera tinha que tomar banho em banhos públicos, né? Isso é muito comum, né? Em casa de banho público. É, no Japão tem até hoje situações assim, né? Que você tem que tomar banho num lugar ao lado. Mas pensa, era uma pensão minúscula com um banheiro comunitário pra 10 apartamentos sem chuveiro. Então era um negócio bem simples, bem barato. E uma cozinha compartilhada também. Uma cozinha compartilhada. A cozinha também era compartilhada. Vocês estão vendo fotos aí. E no andar de baixo, sabe quando no Japão você tem que tirar o sapato pra entrar? No andar de baixo ficava aquele hall cheio de calçados de todos que moravam lá. Todos no mesmo hall comunitário ali pra eles tirarem o calçado e subir pro seu quarto que ficava lá em cima, né? Então era uma pensão comum. Até que, em 1952, o Samu Tezuka, que já bombava na sua carreira de mangá K, já tinha aí um bom período de trabalho profissional de mangá desde o Shin Takarajima, o Nova Ilha do Tesouro. Com o qual ele revoluciona os mangás. Revoluciona os mangás, já era muito famoso, famoso pra caramba, requisitado por tudo quanto é editora. Ele vai pra Tóquio. Isso. Pra trabalhar em Tóquio. E ele vai pra Tóquio com um único objetivo, que é eu preciso ficar próximo de assistentes que vão me ajudar a cumprir os prazos e manter a qualidade dos meus trabalhos. Porque o ritmo de publicação de um mangá K é frenético. Essas revistas semanais, revistas mensais, exigem capítulos de 20 e poucas páginas, ou então quase 20 páginas, toda hora, cara. Sim. E ele trabalhava pra um monte de revistas. Então ele fazia um monte de séries ao mesmo tempo, série semanal, série mensal, um único ser humano. Você imagina dar conta em tudo isso? Era muito solicitado e muito fominha, né? Ele queria pegar tudo quanto é trampo que desse pra ele, né? Ele aceitava tudo, meu. E diversas demografias, inclusive. Exato. Aí, mano, ele precisa ficar próximo de seus assistentes. E as editoras eram todas de Tóquio. Então era muito mais fácil ele arrumar assistentes morando em Tóquio, em parceria com as editoras. E os editores queriam muito que ele ficasse próximo de Tóquio também. Mas fácil de cobrar. Mas fácil de cobrar. De cobrar ele. Porque os editores têm esse negócio que eles chamam aqui, do Japão, eles falam de... Eles enlatam os mangakás. Eles enlatam, enlatavam os mangakás. Que é aquilo de ficar no quarto do mangaká e falar, você só sai daqui quando você me entregar o seu capítulo de hoje. Tem capítulo pra amanhã, segunda-feira. Vamos passar sábado e domingo aqui. Você imagina, cara? Você vai trabalhar enquanto eu peço uma pizza. Você imagina, Danielzinho? Era isso, basicamente isso. Hoje em dia tem o anime Bakuman, espetacular. E lá no anime Bakuman, vocês viram quem assistiu esse anime, viu experiências dos dois protagonistas também passando por essa situação, sendo enlatados pelo editor e tal. E é isso. É assim que funciona o mercado. Hoje diz que tá um pouco mais brando isso. Mas na época do Tezuka, era assim, muita exigência dos editores em cima dos caras. E aí ele se muda pra lá, pra ficar mais próximo dos seus assistentes. Inicialmente ele vai morar no segundo andar de uma mercearia. Em cima de uma mercearia. É. Só que a galera pede pra ele sair de lá, porque tava tendo muito entre e sai de editores. Aí você vê, é tipo um lugar residencial e você tá usando como escritório de trabalho. Não dá, não dá. Essa bagunça aqui não dá, né? É, entre e sai de editores e suponha também que seus assistentes, né? Ah, sim. Devia ser uma loucura, mano. Aí um editor da revista Manga Shonen, da editora Gakudousha, fala pra ele, olha, por que você não vem morar então na Tokiwa-sou? Essa pensão é barata, tem espaço aqui e tem quartos pros seus assistentes ficarem também. Aí o Tezuka se muda pra lá em 1953. Comecinho de 53. É, bem no começo mesmo de 53. Logo, seus assistentes também começam a morar lá. Logo, o burburinho em Tóquio começa a correr, tipo, o Samu Tezuka tá morando naquela pensão. Sim. Tá ligado? É tipo se o Jujitsu se muda aqui pro bairro próximo aí. O bairro próximo nosso de São Paulo, uma hora nós vamos ficar sabendo. E aí começou a correr, é fofoca. O Samu Tezuka tá morando lá e os assistentes tão morando lá. Aí o que acontece? Um monte de autor quer morar lá também. É onde o Tezuka tá. Eu quero morar lá também. Começa a esperar vagar quarto, porque até então morava vários civis ali. Todo mundo, aí saia e vagava o quarto, já tinha o mangaka na fila. Já tinha o mangaka na fila. Opa, eu quero, eu quero, eu quero. O Tezuka, me acelerando um pouco na história aqui, ele sai de lá em outubro de 1954, tá? Quase dois anos então ele fica. Não, ele, é, quase dois anos. É, quase dois anos. É, início de 53 até o fim de 54, quase dois anos. Aí, no finalzinho de 53, quando surge uma vaga lá, o Hiro Terada, já nós vamos falar mais dele, que é um mangaka famoso também, muda pra pensão, mano. Tipo, todo lado do Tezuka. O Fugiu Fujika, que é um... Uma dupla, né? É um codinome pra uma dupla de mangakas, né? Que são o Hiroshi Fujimoto e o Moto Abiko. Eles eram fãs assos do Tezuka. Muito fãs. A ponto de um deles usar... Usava a boininha, igual a do Tezuka. A boininha, imitando o Tezuka. Aí ele falou, pô, a próxima vaga tem que ser nossa. Então, cara, Tokiwa-Sou, esse Sou é de pensão. A Tokiwa-Sou logo foi apelidada de Manga-Sou. 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 A pensão dos mangás. E como nós falamos na abertura, a Tokiwa-Sou virou o protótipo, o modelo de trabalho de um mangaka principal com assistentes, atuando pra manter o ritmo de publicação de suas serializações. Não só o ritmo, como também a qualidade. E pra além disso, como logo ficou comprovado que dava certo, esses assistentes, atuando próximo de um mangaka talentoso, como o Samu Tezuka e como outros que vieram depois, eles, nesse ritmo frenético, logo tinham habilidade, talento suficiente pra tentarem caminhar com as próprias pernas, serializarem seus próprios trabalhos e conseguirem seus próprios assistentes. Então, este modelo de trabalho, além de garantir a publicação no tempo certo da obra, também serve de template pra o surgimento de novos talentos do mundo dos mangás. Sensacional, né? Isso é assim até hoje. Isso nasceu na Tokiwa-Sou, com o Samu Tezuka lá. O Samu Tezuka, a gente publica aqui, vamos dizer que não tá entre os nossos best-sellers de mangá. Não. Não que venda mal, mas também não é tipo um Hiroshi Hirata, um Junji Ito, entendeu? Porque eu acho que muitos dos brasileiros ainda não entenderam a importância do Tezuka. A magnitude do Tezuka mesmo, né? Tipo, ele não tem a alcunha de Deus no mangá à toa. Não é qualquer um que ganha uma alcunha de Deus, tá ligado? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o rei do futebol, o Pelé. Mas no Japão também tem o rei do mangá, que é o Shotari Shinomori. Ele não é o rei. Ele é o Deus, mano. Ele é o Deus. Esse cara, vocês não estão entendendo a importância dele, mano. Quando ele mudou pra pensão, foi um rebuliço em Tóquio. Todo mundo queria estar lá ao redor do cara. Só por causa da presença do cara, da energia que ele exalava, mano. Já pensou falar, eu moro na mesma pensão que o Tezuka? Então, mano. Funciona até pra abrir porta pra editor, né? Onde você mora é na mesma pensão que o Tezuka. Eu sou vizinho do Tezuka. Eu sou vizinho de quarto do Tezuka. Pô, com certeza ajudava, sabe? É. Esse modelo que o Tezuka fez, aí eu não sei dizer neste momento, tá? Se o Tezuka, ele fez isso achando que isso seria template pra outros. Ou se outros passaram a imitar simplesmente porque era o Tezuka fazendo. Eu acho que sim. É mais provável essa segunda opção, né? Tipo, ele acelerando lá, precisando resolver. Porque você imagina, até então, os mangakas trabalhavam sempre sozinhos. Sempre sozinhos. Tipo, eu faço tudo, tal, tal, tal. Aí o Tezuka, pra profissionalizar seu próprio trabalho, pra dar conta de cada vez uma demanda maior, foi ele, mano. Hoje parece ser óbvio ter assistente. Mas tem que vir um cara e falar, Mano, eu não preciso ficar preenchendo todos os cenários. Eu posso pagar um assistente? Foi ele que tem essa sacada, mano. Sim. Ou seja, além do cara mudar a indústria dos mangás, inaugurar a indústria dos animes, ele ainda cria todo um modelo que é seguido até hoje, cara. Não só modelo de trabalho, como também modelo de arte, né? Esse negócio das texturas... Enfim, não vou ficar falando do Tezuka aqui. Porque daria um mestre na arte, um, dois, três mestre na arte só sobre ele. Precisa muito, hein, inclusive. Precisa, inclusive. Mas você vê, ele criou esse template, velho. Sim. É absurdo, né, mano? É fantástico. E aí, logo, o outro fala assim, pô, o Tezuka tá com assistente? Pô, então eu também tô. Eu também tô. Eu achei que era trapaça. Não é trapaça, então. Eu também quero. Se ele faz, eu também posso. Eu também vou fazer, pô. Aí a pensão ganhou fome por causa disso. Mesmo depois que o Tezuka saiu de lá... 54. Em outubro de 54, mesmo quando ele sai de lá, o mero fato dele um dia ter estado lá, fez a pensão se manter famosa por anos e anos a fim. Até hoje, basicamente. Até hoje. Estamos aqui fazendo um vídeo sobre isso. Até hoje. E depois que ele saiu, até 1960 e pouco, até a década de 60, passaram por lá um monte de caras que viriam a se tornar gênios dos mangás. Gente, como a gente mencionou no começo do programa, tudo porque Tezuka inaugurou, tem outros mangakás lá, eu quero morar lá também. Se tem um lugar bom pra um autor de mangá morar, é a pensão Tokiwa. Isso. E além de tudo, o aluguel era barato. O aluguel era acessível pra esses caras, que não ganhavam muito. Claro que não. Pensa que ganhava muito na época, não ganhava, porque o Tezuka, o que ele ganhava, ele tinha que pagar assistentes, tinha que pagar material, pagar um monte de coisa. Claro, com o tempo foi ficando rico, porque abriu produtora, abriu estúdio, trabalhou pra caramba, mas no começo, a batalha árdua, cara. Virou uma marca, né, cara? Começou a vender direito autoral, outro rolê, né? Hoje tem a Tezuka Productions e tal, mas no começo, bicho, batalha árdua. E os caras penavam muito na pensão. E aí os caras iam entrando lá pra justamente tentar iniciar a sua carreira. Shotari Shinomori quando entra, já nós vamos falar a ordem dos artistas que passaram por lá, quando ele entra, ele tá no comecinho de carreira, mano. Novo de tudo, novinho, cara. Tentando começar seus primeiros trabalhos profissionais. Aliás, os primeiros trabalhos profissionais que ele fez foi pra Shoujo. Shoujo. Ele achou que ele ia trabalhar com Shonen, mas o que surgiu de trabalho pra ele foi Shoujo. Pegou Shoujo também, fez Shoujo pra caramba. A Hideko Mizuno, quando mudou lá, fez trabalho em parceria com ele, enquanto serializava a sua própria série, e também trabalhou como assistente dele, mano. Sim. Tudo lá na pensão Tokiwa, cara. E aí dizem, né, que na pensão tinha muito material acessível pra todos os caras lá poderem compartilhar. Então, livro de arte, livro sobre técnica de mangá, biblioteca de mangá que eles compartilhavam com o outro pra eles lerem o que tava bombando na época. Cada um ia somando, assim, até emprestar nanquim, papel. Pensar material um pro outro. Material, ensinar técnica. Olha essa troca. Coisa, isso é lindo, né? É, tipo assim... Vira uma escola, né? Vira uma escola. A própria Hideko Mizuno, quando foi morar lá, ela tinha 18 anos. Já a gente vai falar a data que ela entrou e tal. Ela tinha 18 anos. Quando ela chega lá, ela tava começando a sua profissionalização. Então, você imagina o tanto que ela não aprendeu lá com outros caras. Que falam assim, ó, já tentou fazer essa técnica aqui? E ela ensinando também, sabe? Um aprendendo com o outro. Eles formaram um núcleo de aprendizado de mangá, de estudo de mangá. Diz até que eles se revezavam desenhando e ajudando uma série dos outros. Sim. Então, tipo, a Hideko Mizuno tá muito cansada no mangá dela, tem que dormir, mas ela tinha comprado o prazo, vinha um parceiro que morava lá, não, eu ajudo você, eu termino com você. Eu faço essas páginas aí, pode deixar. E eu fazendo rotatividade, enquanto um dormia, o outro desenhava. Eles assinavam mangás, assim, com alcunhas, tipo, três mangakás trabalhando no mesmo mangá, só que assinavam com um nome só. Nós vamos contar isso já já também, que é o Ishinomori, o Akatsuka e a Hideko Mizuno. Nós vamos falar isso aqui também. Vamos listar aqui os moradores mais célebres que passaram por lá. Boa. São só alguns dos mais célebres. Falando entrada e saída. Tem diversos outros. Falando entrada e saída na ordem cronológica aqui, tá? A ordem cronológica de entrada, não de saída, né? Porque o tempo que cada um ficou lá varia muito, né? Conforme nós formos falando o nome dos autores, se tiver foto da pessoa, vai aparecer a foto e o nome. Boa. Se não tiver foto, vai aparecer só o nome. Porque, vocês sabem, mangaká com foto é complicado, né? Difícil. Nem todo mundo coloca foto em público. Aqueles que tiverem, vocês vão ver. Então, Tezuka, a gente já falou. O segundo a ir morar lá foi o Hiro Terada, que ele entrou em dezembro de 53 e ficou até junho de 1957. Ele não é muito conhecido no Brasil, mas no Japão ele é famoso por mangá de esportes. Ele ajudou a popularizar mangá de esportes. Vocês sabem, mangá de esportes foi o tipo que inaugurou o gênero... Gênero não, né? A demografia shonen. Sim. Até mesmo antes do shonen de lutinha. Mangá de esportes sempre foi muito famoso no Japão. E é um dos maiores fenômenos do mangá até hoje, né? Até hoje, do mangá de esportes. E ele foi um dos pivôs. Um dos pivôs. Depois do Tezuka, foi ele e ele assumiu pra si a responsabilidade de meio que ser o... O paisão. Ele era o paisão da galera ali. Isso. O mais responsável, o cara mais tranquilo, o cara que analisava quem ia entrar ou não ia entrar na pensão. É, como é que fala quando... O síndico? Síndico. Ele era tipo o síndico. Ele se tornou uma espécie de síndico. Então, assim, ele entrou lá e aí a galera quando queria entrar lá também falava, ô, Terada, tem vaga. Aí, mano, dependendo do cara, ele falava não. Dependendo do cara, ele falava sim. Porque ele queria que só entrasse pessoas comprometidas mesmo com o mangá. É. Tipo assim, se ele vier, esse cara não tá muito afim, tá fazendo mangá, mas no tempo livre, é uma segunda opção de carreira. Não, não, não. Não é pra ele esse lugar. E assim, então ele vetava a entrada de uns, mas os caras que entravam, mano, dizem que ele era o paizão da galera. Protegia, protegia eles, ajudava pra caramba. Ajudava pra caramba. Realmente assim, era um cara que dava força. Ó, acabou teu manquinho? Toma o meu. Tá aqui. Precisa de ajuda? Tá bom, alguém pode ajudar o cara aqui? Se ele não pudesse, ele arrumava quem podia. Pega esse telefone aqui, fala com a pessoa tal. Tá resolvido o seu problema. Você precisa de um editor? Vou te apresentar pra uma editora top que eu não trabalhando. Ele era esse cara, tá ligado? Defendia quem tava lá com garras. Mas, eu imagino que muito mangaka ficou com o ranço dele porque não pôde entrar lá. Já já vem uma história legal do Hiroa Terada. Seguindo, o Fujio Fujiko entrou em outubro de 54 e ficou até outubro de 61. Mas aí que tá, Fujio Fujiko é um mangaka que na verdade são dois. É uma dupla. É uma dupla, né? Os nomes reais da dupla são Hiroshi Fujimoto e Moto Abiko. Eles são quem a gente falou que eram muito fãs do Tezuka, queriam entrar. Aí, quando o Tezuka foi sair da pensão, o Tezuka falou, eu vou ceder o meu quarto pra dupla Fugio Fujiko. Imagina a felicidade dos caras que doatravam o Tezuka falando, nós vamos morar no mesmo quarto dele e trabalhar nesse quarto que o Tezuka ficou por quase dois anos. Olha que louco, né? Legal. Aí, pra vocês terem uma ideia, essa dupla em 1969 criou ninguém mais ninguém menos que o Doraemon. Doraemon, vocês viram a imagem aí, esse gatinho, robótico, sem as orelhinhas, que é um ícone popular do Japão até os dias de hoje. Um baita de um sucesso. Você foi pra lá... Tá pra tudo quanto é lado. Tem ursinho de pelúcia, tem camiseta, tem chaveiro, tem adesivo dele. Ele é um ícone mesmo, realmente. Um ícone, mano. É uma marca, assim, muito poderosa. É. Na sequência, temos o Shinichi Suzuki, que entrou em setembro de 1955 e ficou até junho de 1956. O Shinichi Suzuki, ele fundou o Estúdio Zero de produção de animação junto com outros caras que estavam na pensão, como o Shotari Shinomori, o Fujio Akatsuka, que já já vem aqui na sequência, Jirutsu Noda e a própria dupla Fujio Fujiko, tá? Esses caras fizeram muitos animes. Olha que fenomenal, porque eles criavam os mangás e depois já começaram a trabalhar a adaptação pra anime. Todos eles, todos eles. O Shinomori, todos. Aí eles fundaram esse estúdio aí. O estúdio desse cara, depois, mais pra frente, faz Akira, bicho. Não, não é o estúdio do cara. O próprio Shinichi. O próprio Shinichi. Ele atua em Akira... Atua não, ele trabalha em Akira e trabalha naquele bandido, como é que é o nome? Lupin. Lupin Terceiro. No Lupin Terceiro. Ele trabalha em filme do Lupin Terceiro e trabalha no filme do Akira. O cara é importantíssimo pra indústria dos animes. Ele é muito importante pros animes e o Estúdio Zero, depois de um tempo, esses outros caras foram saindo e fazendo seus próprios estúdios e o Shinichi sempre ficou à frente do Estúdio Zero. Então o Estúdio Zero, apesar de ter sido fundado por vários, ele é o grande fundador, porque ficou com ele até o fim da vida dele. Virou presidente, vamos dizer. Na sequência, nós temos o Naoi Muriasu, que ficou de fevereiro de 55 até junho de 1955... Até junho... Espera, mano. Carmo. Que ficou de fevereiro de 55 a junho de 1950... No mesmo lugar? Como é que pode? Que ficou de fevereiro de 1955 a junho de 1956... Depois, Shotari Shinomori, que ficou de maio de 56 até o fim de 1961 e, na sequência, o Fujio Akatsuka, que entrou na mesma época do Shinomori e ficou até quase na mesma época que ele. Em outubro de 1961, ele saiu. Nem todos a gente vai ficar citando tudo o que fez, senão o problema vai ficar muito longo. Shotari Shinomori dispensa apresentações. Mas o Fujio Akatsuka, ele ficou conhecido como o rei do gag manga, comédia escrachada. Comédia de onda. Nonsense escrachado, né? Mangá de humor sempre teve. Mas esse estilo gag, escrachado, ele se tornou rei. Sim. Ele ajudou muito a popularizar. Um dos principais personagens dele era o Osomatsu Kun, que teve muitos animes, inclusive anime recente, numa data em que o personagem e o autor fizeram aniversário de 30, 40 anos, teve um outro anime do Osomatsu Kun. Aí, olha só que legal. Lembra que a gente falou que o Hirô Terada era o paizão da rapaziada? O Akatsuka, galera, dizem nas histórias aí, nos vários livros de mangás que tem sobre a pensão, chegou uma época que ele tava pensando em desistir de trabalhar com mangá e de morar na Tokiwa-Sou. Por conta de grana, mesmo. Por conta de grana, mano. Aí o Hirô Terada chegou pra ele e falou assim, não, cara, você não pode desistir, você é muito talentoso. E emprestou um dinheiro equivalente a um ano e meio de aluguel, cara. Foi isso que fez o Akatsuka continuar na sua carreira e que fez ele se tornar depois o rei dos gag manga. Olha só. Graças ao apoio do... Terada é gente boa pra caramba, né? Gente boa demais, né? E pra citar os três últimos maiorais, lá temos o Tokuo Yokota, de 58 a 61, a Hideko Mizuno, de março de 58 a outubro de 58, ou seja, ela ficou sete meses, e o Choji Yamauchi, de setembro de 60 a março de 1962. Pra citar os principais, esses foram os que mais marcaram fama realmente. inclusive nós vamos falar mais pra frente que tem monumentos da Tokio Aso e esses são os principais homenageados nesses monumentos, tá? Mas, além desses famosos, outros moraram lá, como a gente falou, assistente e tudo mais, e muitos famosos visitavam a pensão com frequência pra trocar ideia. Sabe, antes de estudar mangá, debater técnicas, frequentavam lá também. Um deles tem até vídeo aqui no canal. Yoshiharu Tsugi. Ele era frequentador. Do Homem Sem Talento. É, ele era. Inclusive a Veneta acho que vai lançar mais um mangá do Yoshiharu Tsugi. Foi anunciado mais um aqui pro Brasil. Já lançou mais um, não? Ou já lançou, vai lançar, cara. Que bom, né? Porque ele é muito bom. E pra citar um outro exemplo, o Kunio Nagatani, que ficou conhecido depois por popularizar os mangás de paródia. Então esses dois estão nos exemplos que frequentavam lá. No programa da Hideko Mizuno, a gente fala que ela foi a única mangaká a morar na pensão. E de fato ela foi. Todos os mangakás que nós citamos aqui são homens. Quem era a única mulher lá no meio? Hideko Mizuno. Olha que foda. A Hideko Mizuno, ela foi morar lá quando fez oito anos, como nós mencionamos, a convite do seu editor Akira Maruyama. Então era na época que ela tava fazendo sua serialização, que era a Gin Nohanabira, Pétalas de Prata numa tradução livre. E o Maruyama era editor do Tezuka também. Isso, ele era editor do Tezuka, descobriu a Mizuno enquanto editava o Tezuka. Isso. A gente conta essa história lá no outro programa e ele convida ela pra morar lá na pensão. Mas, antes de entrarmos na história da Hideko Mizuno em si, dentro da pensão, vale a pena mencionar que ela não era a única mulher morando lá. Ah não. Tínhamos outras. Única mangaká, mas tinha outras mulheres, claro. Exatamente. Aí eu marquei aqui, na época dela, e são personalidades importantes, por isso que eu marquei. Viveram na pensão Ryo Akatsuka, que era a mãe do Fujio Akatsuka. Também viveram Matsuno Kitai, irmã do Motô Abiko, que era um dos caras da dupla Fujio Fujiko. E a Yoshie Onodera, que é a irmã mais velha do Shotari Shinomori, que ficou lá até seus 24 anos quando, infelizmente, faleceu. Morreu. É. A mãe de Shinomori também vinha da pensão a cada dois, três meses pra ajudar a rapaziada lá a cuidar da pensão, né, mano? Outras mulheres também viveram lá em diversos períodos. Sobre a Ryo Akatsuka, a mãe do Fujio, tem uma história muito curiosa, né? Como é que ela foi parar lá, né? Uma tia do Fujio foi pra Tóquio visitar o sobrinho. Ela chegou lá, mano. E você imagina, gente? Era um monte de bangaka. Um monte de moleque, digamos assim. Tudo com uma mão na frente e outro atrás. Isso. Trabalhando que nem louco. Trabalhando sem tempo pra mais nada. É. Os caras tinham tempo pra comer, dormir e trabalhar e fazer as suas necessidades. É isso. De vez em quando assistir um filminho e ouvir uma música. Olha lá. Olha lá. É. Imagina cuidar da pensão. Manter a pensão limpa o tempo inteiro. Isso não dava. Não era tanta frequência assim. Sim. Então era um lugar... Porque não era um hotel, viu, gente? Era uma pensão mesmo. Pensão mesmo. Não tinha a gerência ali cuidando. Serviço de quarto, camareira. Mas se virava, mano. É restaurante. Então você imagina, a tia do Fujio chegou lá e viu as condições. Fala, mano. Tá bem foda. E ela notou que o sobrinho não tava se alimentando direito. Porque só trabalhava. Tava magro. A caramba. Não devia nem estar escovando o dente direito. Não, não. Tava só o pó. Ela voltou pra terrinha dela e falou pra mãe do Fujio. Seu filho tá lá. Seu filho tá mal lá, né? Tá mal. E tá em condições... Tô preocupado, né? Tá em condições preocupantes. A Ryo Akatsuka foi pra lá pra cuidar do filho. Então ela dividiu o quarto com o filho. E a mãezona do cara acabou cuidando também de todo mundo. Então logo ela começou a cuidar da Hideo Komizuno, do Shotari Shinomori, de todo mundo. Ajudava todo mundo. Ou seja, virou a mãezona da galera. A mãezona da galera lá da pensão. Olha que história maneira, né, cara? Boa. Sobre a irmã do Shotari Shinomori, a Yoshi Onodera... Essa é triste. Ela era muito linda, cara. Era uma mulher muito bonita. Ela era ídolo da pensão. E ela veio pra dois motivos. Cuidar do irmão, assim como a mãe do Akatsuka que a gente mencionou. E também usufruir de tratamentos lá em Tóquio por um problema que ela tinha de asma. Então Tóquio era uma cidade maior, mais fácil de cuidar do problema dela de asma. E ela morreu justamente por causa desse problema. Num ataque feroz de asma que ela teve, os médicos tentando ajudá-la tiveram que usar muita morfina e ela morreu de overdose de morfina, mano. Quando ela foi internada, olha essa história, quando ela foi internada, ela foi em situações trágicas, complicadas, só que ela melhorou. Ela tem uma melhora. Quando ela melhorou, o Shotari Shinomori se sentiu aliviado e falou, bom, então eu vou dar uma saída. Saiu e foi, diz que ele foi assistir um filme com o Akatsuka e com a Mizuno. E enquanto ele tava vendo esse filme, ela morreu, mano. Aí eles três só descobriram quando chegaram na Tokiwassou, do falecimento dela. E pra citar, a irmã do Moto Abiko, que é a Matsuno Kitai, ela virou diretor executivo do estúdio do Fujio Fujiko. Olha! Diretor executivo do estúdio dos caras, porque os caras criaram o Doraemon, ficaram famosão, tem estúdio, tem tudo. Ela virou diretor executiva. Olha que legal. Girls Power, man. Aí a Hideko Mizuno, né, que a gente tava mencionando, ela foi lá pra serializar a Jinno Hanabira, trabalhar na serialização, né, ou então o editor dela colocando em contato com assistentes também e tal. Cuidado a serialização do Pétalas de Prata. Só que como você mencionou, ela fez trabalho em trio. E o trio era Shotari Shinomori, Fugiu Akatsuka e Hideko Mizuno. Eles arrumaram um codinome. O Maya. O Maya. M de Mizuno, I de Ishinomori, Ia de Akatsuka. Então se escreve Mia, mas se lê Maya, né, um Maya. Eles fizeram trabalhos como Ia, e é foda, né? Akai Hito Kurakami, yes, que é, na tradução livre, fogo vermelho e cabelos negros, e Hoshiwa Kanashiku. As estrelas são tristes. Só pra citar dois, porque eles fizeram vários. Tem um mangá que compila os trabalhos de um Maya. Daqui a pouco nós vamos citar, porque nós vamos falar das obras sobre a pensão Tokiwa. Fica até o final do vídeo. E tá esse like, mano? Olha o tanto de informação top que nós estamos passando aqui, velho. Muito boa essa história. Não, a gente merece esse like ao mesmo de vocês, tá, galera? E, caras, até na pauta da Drica, a Drica coloca um negócio aqui muito importante sobre a RB Kumizuno, né? Seus trabalhos eram ambientados na Europa medieval. Traziam temáticas profundas, não só o... não o Pétalas de Prata, outros trabalhos ambientados na Europa medieval. Traziam temáticas profundas e tinham traços exuberantes, coisas que a fizeram conhecida como a versão feminina de Osama Tezuka, já na época. Olha o impacto que foi essa moça, né? Ela foi a responsável, galera, por introduzir o olhar feminino nos mangás shoujo. Porque mangá shoujo, a demografia nasceu com o homem cuidando. Pensa, uma demografia pra meninas, né? Isso. Pra mulheres jovens, era só feita por rapazes. Por rapazes. Só por homens. O Shinomori, como a gente citou, o Shiba Tetsuya, tinha os caras que cuidavam dos mangás de homem. Até que ela foi descoberta por uma editora de mangá shoujo e começou a fazer o Jino Hanabira e outros trabalhos e foi introduzindo o olhar feminino das mulheres, cara, no mangá. E assim como o Tezuka influenciou toda essa geração de mangaká que habitou a Tokiwa-sou e que vieram depois também, esses caras, por sua vez, influenciaram toda uma geração seguinte, a Mizuno influenciou uma leva gigantesca de mulheres que chegaram pra fazer mangá e shoujo mangá depois dela. Como a Moto Hagio, a Keiko Takemiya, Ryoko Ikeda, entre outras. Essas autoras são tão importantes que elas são conhecidas como as autoras do ano 24. Autoras geniais, né, que mudaram a história dos mangás que nasceram em 1949, que é o ano 24 da era Showa. Todas influenciadas pela Hideko Mizuno. Olha isso. E é louco, né, que a gente fala no nosso programa lá da Hideko Mizuno que a história do shoujo manga salta do Esomu Tezuka com Princesa e o Cavaleiro para essas autoras do ano 24. E no meio do caminho esquece um monte de outras coisas como a própria RD Komizuno. Então ela nos dias de hoje se dedica a contar a história do shoujo manga porque ela está viva ainda. Sim. Então ela conta o período em que ela viveu e que tinha o shoujo manga com esses caras e com ela fazendo antes de toda essa leva genial de autoras. Ela recupera essa memória. Um capítulo importantíssimo que estava perdido, né? Estava perdido e ela ajuda a recuperar. E o Pico Akenangu está ajudando também. Também, aqui no Brasil. Publicando ela no Brasil. Publicando isso aqui. Isso aqui é um dos principais trabalhos já feitos e publicados na Demografia Shoujo. E o mais importante da RD Komizuno também. De todos, é. Da RD Komizuno de todos o mais importante. E aí tem muita galera que pensar a demografia... Sabe essa coisa de... Demografia Shoujo é uma menina. Eu não vou ler. Eu não vou ler. Não tem nada a ver, cara. Isso aqui é um trabalho que homens adultos, mulheres adultas aqui do Brasil vão amar ler também. Eu não conheci essa parada. Comecei a ler e só estou apaixonado. É fenomenal, né? Aí tem um programa só de Fire aqui no canal também que você pode assistir lá porque isso aqui é muito importante. O primeiro mangá de rock de todos. O primeiro mangá a tratar de preconceito contra negros. Enfim, o primeiro a falar de toda essa geração que buscava por liberdade de expressão e tudo mais na época do Paz e Amor. Então é um mangá extremamente importante. O Divisor de Águas. Então, para arrebatar aqui a parte da Mizuno... Arrebatar ou arrematar? Arrematar. Arrematar. É boa. É um vídeo arrebatador que chega ao seu arremate agora. Isso. Na parte da Mizuno aqui ela ficou lá sete meses e a gente conta no vídeo dela mas tem que pontuar aqui também que ela saiu porque a avó ficou muito preocupada. Que a Mizuno não foi criada pelos pais por pai e mãe. Ela foi criada pela avó e por um tio que ela até chamava de irmão mais velho. E a avó era muito próxima e mandava cartas para a Mizuno constantemente. E a Mizuno não respondia porque estava tão encantada com tudo que estava aprendendo lá E trabalhando muito, né? É que ela não conseguia tempo para responder as cartas e também nem estava nessa vibe, sabe? Aí depois eu respondo. Ah, bocou um pouco, né? Eu respondia. Ah, não, meu Deus do céu. Se não se faz com vó, não se faz. Não tem como. Com vó, não se faz. Não dá para defender. Eu defendo a Mizuno em vários aspectos. Mas esse eu não... Não. Uma carta para a vó você tem que fazer. Que seja uma. Mas ela tinha 18 anos, entendeu? Não, tudo bem. Ela estava começando. Estava deslumbrada com o toque. Ela está errada e ela sabe disso. É claro. Tanto é que ela voltou. Pois é. Aí a avó ficou tão preocupada a minha neta não me responde mais. Que foi para a pensão, ficou preocupada. Não, senhora. A senhora vai voltar comigo. Você morando aqui com esse bando de marmã, viu? Isso. Por mais que tivessem as meninas lá, a irmã do Chotarich Nomori, a mãe do Akatsuka. Ah, sabe uma coisa? A irmã do... Que nós mencionamos do cara que criou o Doraemon. Quando ela... Fugiu, fugiu. Isso. Quando ela mudou para lá, ela foi dividir o mesmo quarto que morava a Samu Tezuca. Então, um dos caras da dupla saiu do quarto para que ela pudesse ficar lá com o irmão dela, né? Só para citar o nome, o Hiroshi Fujimoto teve que sair do quarto e o Moto Abiko ficou com a irmã lá. Então, tinha a irmã dele também e tal, mas a avó ficou preocupada. Como assim? Você está trabalhando com um monte de cara? Vamos voltar para casa, filha. Vamos voltar para casa. E aí, a Ide Komizuno termina sua trajetória na Tokio Aso. Ela marca sua história lá também, tanto que está entre as 11 principais celebridades que por lá passaram e viveram, né? E muitas dessas histórias que eu estou contando aqui para vocês, quem me repassou foi a Drica, que, por saber japonês, tem acesso a vastidão de obras que existem no Japão sobre a Tokio Aso. Tanto em livro quanto em quadrinhos. Tem muito, mano. Muito. Não dá para citar todos. É uma infinidade. Tem bastante mesmo. Tem até filme, como vocês vão ver aqui. Tem documentário, tem filme, tem filme para TV, tem muita coisa mesmo, cara. Mas nós vamos mencionar alguns que são muito importantes mencionar, tá? Tem o mangá Tokio Aso Monogatari, uma tradução livre, Histórias da Pensão Tokio A, em mangá, que são vários autores contando causos e relatos de quando viveram na pensão. Esse tanco, tem um tanco bom hoje disso. Sou louco para publicar. Olha aí. Diga-se de passagem. Esse tanco bom é de 1978, mas essas histórias originalmente saíram de 69 a 70 na revista Com, que o Samu Tezuka criou. Sim. Lembra que ele teve uma revista para competir com a Garou? A Garou, exato. A revista Com, ele convidou os caras que moravam na pensão e falou assim, vamos criar histórias sobre a pensão. Então eram moradores da pensão falando sobre seu período lá. Muito legal. Deve ser maravilhoso. Sensacional. Deve ser maravilhoso. É só monstro, né? É só gigante. Só essas lendas, pô. Todos se tornaram lendas. É. Aí, na sequência, temos o Tokioa Soul Power. Em uma tradução livre, A Força da Pensão Tokioa. Esse daqui foi editado pela Rd Komizuno e pelo Maruyama Akira, o antigo editor dela. Agora ela coedita com o cara. E foi lançado em 2010. É um volumão de 532 páginas que, olha que massa, compila trabalhos que foram feitos na época da pensão pelos caras de lá. Não é sobre a pensão. Era a produção da pensão. Exato. Legal pra caramba. Então compila a produção da pensão. Muito bom. Muito massa, né? E tem um monte de autores importantes participantes, como Tezu, Cristino Mori. Eu quero lançar também. Para de dar ideia. Eu quero lançar também. Se alguma editor lançar isso aí, todo mundo vai saber de onde saiu, pô. É verdade, né? Não tem como. Então se lançar, se lançar eu até vou comprar, vou ler e tal. Mas assim, eu morro de vontade de publicar aqui, né? Temos o próprio mangá da Rd Komizuno sobre a pensão, que é o Tokioa Soul Niki, Diário da Pensão Tokioa, de 2009. Uma publicação independente dela contando os bastidores de sua vida nessa época. Que pra ela é tida como a primeira juventude dela. Isso. A segunda juventude dela qual é? Fire. Fire. Fire, cara. Ela cita isso, mano. Outra publicação. Umayá Te Dare, em tradução livre. Quem é o Mayá? Uma publicação, um tankô, que é um registro histórico da produção do Mayá. Olha só que legal. daquele trio que nós mencionamos. Tô com vontade de ler todos. Esse aí é um tankô bom de 80 páginas. Ah, de boa. É, de boa pra publicar também, né? Boa. Boa, mano. Toda coisa boa pra trazer pro Brasil, cara. Além desses, mano, teve mangá do Shinomori, de um dos caras da dupla Fujiko Fugiu, e também livros como do próprio Akira Maruyama. É impossível listar todos, como eu falei. Mas eu mencionei que teve filme, né? O mais recente deles saiu em 1996, que é o Tokiwa-sou no Seishun, A Juventude da Tokiwa-sou. Em inglês é Tokiwa-sou Manga Apartment. Esse filme, ele tem uma boa nota no MDB, sou louco pra assistir. Não dá pra ver de jeito nenhum. Mas não se encontra com legenda em português em lugar nenhum. Fui tudo com até a locadora, viu, Drago? De Bragança, Paulista e região e não achei isso. Não acha, cara. Não acha. Não acha. Se você tiver a legendinha aí pra nós, manda um link que a gente quer muito ver esse filme, cara. Não tem em nenhum lugar serviço de streaming, não tem. No Brasil não tem. No Brasil não tem. Mas eu sou louco pra ver. Tem trailer no YouTube sem conta, até estão vendo uns trechos aí, né? E quando vocês viram alguns trechos da pensão em vídeo, é do documentário da pensão que saiu também, tá? Pra arrematar isso aqui, a pensão, ela é tão histórica que óbvio que ela é lembrada até hoje no Japão. Não é só o Pipoca e Nankin que tá contando a história da pensão. Só que nós não estamos falando que é importante pra vender Fire. É, inventando. Inventando essa história inteira. Tem vários nomes aí, inclusive, que são fictícios. Não, não é invenção nossa. Não estamos falando. É Jabá, é o programa de Jabá. Não, é um negócio tão importante que o Japão, até hoje, traz a pensão pros novos mangakás saberem que ela existiu e tal e mantém a história da pensão viva em museus, monumentos e até mesmo recriando a própria pensão como a gente falou, né? E recriando projetos que imitam a pensão. Nós vamos falar alguns deles neste momento agora, tá? O primeiro monumento a ser inaugurado foi em 2009 e se chama Tokiwa-so no Hiro-tachi. Heróis da Tokiwa-so. Foi inaugurado na praça Minami Nagasaki Hanasaki. E, galera, tem vídeo no YouTube da época, vídeo de 15 anos atrás. Isso daí foi uma pedra com 10 placas dos principais moradores, a gente citou eles lá pra cima, com plaquinhas, com eles fazendo o seu próprio autorretrato e o autógrafo deles. E em cima tem uma miniatura da pensão. Certinha da pensão. Quando inaugurou, todos que ainda estavam vivos foram lá participar da inauguração a Hideko Mizuno da pavela no vídeo. Ela tava lá também participando da inauguração desse monumento, tá? Que fica bem próximo ali do local original onde tinha a pensão, tá? Falando em local original da pensão, lá também tem um monumento, tá? Que se chama As Ruínas de Tokiwa-so. Foi inaugurado em 2012. E é uma pedra também, um monumento que recria o edifício em formato original também em pedra. No bairro de Toshima, lá no distrito de Toshima de Tóquio, tem monumento de cada um dos onze principais mangakás espalhados em tudo quanto é canto. Personagens deles, dos personagens famosos. Dos personagens famosos. Dá pra fazer turismo no distrito todo buscando se fotografar ao lado de cada um deles, tá? Monumentos pra homenagear todos os autores. Como, por exemplo, você tem um Kimba na estação Higashi Nagasaki. Você tem dois personagens da Mizuno, que é a Linda e o Július, que são personagens de Arpa das Estrelas, né? Hoshi no Tategoto, na estação Oshiai Minami Nagasaki. E um Cyborg 009 do Ishinomori na estação Shinamati. Só pra citar três, tem dos onze, tá? Em 2020, eles recriaram a pensão num lugar pertinho ali de onde ficava a original. Recriaram perfeitamente. A perfeição. É dito que os caras estudaram 20 anos pra conseguir recriar tudo. É mesmo? É, procurando a planta original, procurando detalhe, procurando fotografia, relato. 20 anos de estudo e conseguiram recriar. E não recriam só a pensão. Não, recriam tudo. Recriam os quartos e decorados como era na época. Ou seja, cheio de mangá da época, mesinha como eles trabalhavam, as canetas deles, tudo recriado lá, cara. Como se fosse o quarto do Ishinomori, o quarto da Mizuno, o quarto do Tezuca. Se liga nessas fotos um pouco de descobrir. Só depois você vai pro Japão, né? Pois é, que é um baita do museu, legal pra caramba. Olha que massa, cara. Tem uma biblioteca de mangá também nele, assim. Tem, mano. Da disposição da galera lá pra ler as obras desses gênios todos, né? Ali pertinho também, diz que tem uma loja de souvenir. Sim. Ah, e se tiver o Blu-ray do filme, eu já trago ele lá. Pronto, já trago ele lá. Já trago ele lá. Aí a Drika vai ter que assistir com a gente. Ela vai dublando. Tempo real. Tá bom? Obrigado, Drika. E tem espaço pra exposições, né? Que rolam sempre lá exposições itinerantes relacionadas a mangá. Essa foi inaugurada no Parque Minami Nagasaki Hanasaki Kouen. E eu sou louco pra ir lá. Se você tá vendo esse programa e pretende ir pro Japão, considere visitar o Tokio Aso Manga Mujion. Você não vai se arrepender. É muito foda. Muito foda. Imagina a energia de você estar lá. Pô, aqui nesse quartinho ficou o Tezuca. Aqui ficou a Mizuno. Muito massa. Mano, eu vou pra lá e vou levar até o Fire pra fotografar no ambiente lá. Que massa, cara. É legal ver as televisõezinhas que eles tinham, as mitrolas, né? Até a cozinha, né? Eles recriaram a perfeição como é que era. Porque como era comunitária tinha vários lugarzinhos ali pra eles cada um aquecer sua própria comida, fazer seu alimento ali. Olha que louco, mano. Falando nos projetos que existem hoje inspirados na Tokio Aso, vocês sabem, né? O Japão ganha muito dinheiro com mangá e anime, né? Eles exportam isso pro mundo inteiro. Sim, é uma das principais indústrias do Japão, né? Então eles investem nisso. Tem dinheiro público do Japão hoje sendo investido em projetos que visam recriar a Tokio Aso nos tempos modernos. Um lugar onde vários aspirantes a mangakás podem se reunir pra juntos aprenderem e ensinarem, trocarem experiências e saírem de lá profissionais capacitados pra talvez criar o próximo Naruto, o próximo Anpice, o próximo Dragon Ball. Eles têm projetos hoje. Que legal. Que é tipo, é um projeto que visa, tipo assim, vamos trazer os pessoal pra cá e como que você traz? Cobrando um aluguel que caiba pra esses jovens, sabe? Caiba no bolso desses jovens. Dois desses projetos são a Kyoto Daishi Tokio Aso e a Komashi House. Olha que maneiro, cara. Foda, você tem um país que investe na cultura desse jeito, né? Muito legal, maravilhosa. Essa história toda é maravilhosa. E é isso, repercute até hoje, né, Drago? Até hoje, mano. Até hoje repercute. Daqui a pouco saem novos mangás dessa galera que tá nessas pensões aí. Do mesmo jeito que todos esses gênios saíram da pensão Tokioa, quais mais talvez não saiam dessas pensões atuais? Mas para pra pensar nisso, mano. Olha que maneiro, mano. Olha que história. Que cenário, né? Por isso, não tinha como não ser o mestre da Ana Arte, cara. Estamos falando de caras muito grandes, gente, que viveram nessa mesma pensão. Programa fenomenal. Nesse mesmo período, uma década. Uma década que entrou pra história, né? É, porque começa em 53 com o Tezu, e vai mais ou menos até 62, 63 também. Uma década na qual passaram muitos mangakás. Com o tempo, aí depois, como a pensão foi demolida em 82, na reta final aí já não tinha mais tanto mangaká morando lá. Uma hora isso acabou, né? Não dá pra durar pra sempre. Uma hora acabou até que a pensão foi demolida, como a gente falou, né? Mas nessa década, você imagina a fila que não era de mangaká pra entrar lá, velho? Muito legal, né? Histórico. Essa história você só encontra aqui no canal Pipoca e Nanquinha. Eu acho que não tem nem vídeo gringo tão elaborado como esse nosso aqui, cara. Ah, eu acho que não tem, não. Eu acho que não tem, não, mano. Tem um vídeo de um rapaz que ele falou, vi brasileiro. Ah, sim, um vídeo aqui no YouTube, né? Puta, me fugiu o nome dele agora. Pesquisando bastante sua pensão Tokio. Na época da Redekomizuna eu vi o vídeo dele e tal. É, pesquisando bastante se você digita pensão Tokio você vai achar o vídeo dele também. O vídeo do rapaz. Tá na thumb dele que a gente não lembra o nome aí. Mas é um vídeo de 15 minutos, né? Mas é um vídeo bastante legal. Aliás, bem de antes da gente lançar Fire que ele publicou e tal, né? Pô, mais de dois anos aí que ele publicou isso. Mais de dois anos atrás e tal. Mas assim, agora vem realmente um documentário alá Pipoca e Nanquinha pra vocês, tá bom? Estamos aqui toda quarta, sexta e domingo. Na descrição você encontra link pra tudo isso daqui. Pega o Fire, tá? Pega o Fire, por favor. Não deixa passar o Fire. Vocês não vão se arrepender. Estamos falando da Redekomizuna. Ele é muito mestre. Pega esse mangá aqui, tá? Tá link na descrição. Nesse momento a pré-venda do segundo exemplar. Tamo junto. Abraço. Tchau. 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 Tchau.